Bem, eu acho que temos que fazer o trabalho da melhor forma possível. A exigência da sociedade é maior. Há uma indignação crescente, latente, visível, em razão dos grandes escândalos de corrupção. Nós temos que pautar a nossa atuação com muito respeito à sociedade, responsabilidade e duas vertentes essenciais. Nós que somos da oposição, há um bloco oposicionista constituído, que devo liderar por concessão dos meus pares, que é o bloco formado pelo PSDB e pelo DEM. E é inevitável exercer a tarefa da fiscalização e controle, com a crítica responsável, com a denúncia permanente, com a busca de responsabilização dos que se envolvem em crimes, em delitos, em desvios na gestão pública. Esse enfrentamento. E, de outro lado, nesse campo nós temos aí que discutir várias CPIs, não só a CPI Petrobras, tem a CPI BNDES, por exemplo, que é fundamental nesta hora. E, além dessa vertente, a outra, que é a da produção legislativa. Nós temos que pressionar por reformas. O Brasil necessita delas. Estamos atrasados. Estamos devendo. Aliás, fica difícil até falar em reforma política, né? Nós ficamos constrangidos. Porque há quanto tempo falamos em reforma política e ela não ocorre, né? Então, a reforma política. Eu considero a reforma do sistema federativo essencial. O sistema federativo está esgarçado, né? Produzindo injustiças gritantes entre os entes federativos. Há que se buscar um novo pacto federativo. E a reforma tributária na sua esteira, né? Portanto, há aí uma tarefa incrível. Nós sabemos que o Congresso tem as suas limitações nesse regime presidencialista de muita força, né? E nós dependemos, para que as grandes reformas aconteçam, da vontade, disposição, participação efetiva de quem preside o país. Senador, com relação a essas denúncias de corrupção, além do papel do Senado de fazer a CPI, de investigar, de que maneira que o senador pode ajudar a combater para que esses outros divinos não aconteçam? É propondo um projeto de lei? Melhorando as leis existentes? É uma alternativa, né? Trabalhar no aprimoramento da legislação existente. Nós já produzimos muita coisa no Senado. Por exemplo, a corrupção como crime hediondo. Eu fui o relator do projeto do senador Pedro Taques. Fizemos mudanças essenciais no projeto. O projeto está aguardando deliberação na Câmara. Há um outro projeto que o Senado aprovou, um projeto de emenda constitucional, o senador Jarbas Vasconcelos, que extingue o mandato no ato da condenação do parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Esse projeto está também paralisado na Câmara dos Deputados. Acho que nesse clima de grandes denúncias, de muitas denúncias, a aprovação desse projeto logo de início é necessário e certamente ele retirará um peso de constrangimento sobre o Congresso Nacional, evitando cassações aqui, porque a extinção do mandato se daria automaticamente.